Bom, eu sou a Denise, sou diretora da empresa Nuno Ferreira. A empresa Nuno Ferreira é um freight forwarder, pertencente a um grupo multinacional suíço, de nome Fracte. Aqui no Brasil nós já temos 42 anos de experiência e existência. O grupo, quando nos adquiriu em 2014, preferiu manter o nome pelo bom histórico, boa reputação que existe no mercado e também pela nossa experiência. Nós estamos no mercado logístico, oferecendo serviços em toda a cadeia, seja para qualquer setor, inclusive para o setor solar, que nós sabemos que é um setor que está investindo agora no Brasil, que deve expandir bastante. Então nós vimos trazer a nossa experiência para esse setor, que nós sabemos que por ser novo, com vários players, empresários internacionais que não conhecem muito a nossa legislação, os problemas da cadeia logística. Essa nossa experiência no setor logístico vem agregar bastante valor a quem está chegando no Brasil e que não conhece muito da legislação, a doaneira, dos problemas tributários e também dos problemas de transporte, armazenagem e distribuição. É aí que nós atuamos mais fortemente, onde a experiência e a vivência de 42 anos aqui no mercado vem agregar mais valor às operações e a esse público que tem tanta necessidade de uma consultoria, como trazer o seu produto, como fazer do seu produto chegar no destinatário final, no usuário final, passando pelas aduanas, passando por armazéns alfandegados, armazéns de armazenagem geral, transporte doméstico. Nós temos toda uma gama de serviços, incluindo seguros, inteligência de mercado. Então conte sempre com uma empresa que tem essa especialização para você evitar menos dores de cabeça. A empresa que está iniciando hoje nesse negócio, às vezes ela está comprando de um distribuidor, mas futuramente, ampliando os seus negócios, ela pretende importar diretamente, mas ela não sabe por onde começar, como se habilitar, como ter um radar, como construir um histórico positivo junto à Receita Federal, como otimizar o seu custo logístico, o que fazer, trazer um transporte por via aérea, de pequenos volumes ou maiores volumes por via marítima, dentro de um contêiner. Não, às vezes não tem esse volume todo para trazer dentro de um contêiner, então vem trazer em pequenos paletes. Como que ele vai operacionalizar isso? Ele não precisa ter essa expertise, ele tem que focar no seu core business, que é trazer os painéis solares, os equipamentos, para a montagem das fazendas de energia, as usinas de energia solar. A Nuno Ferreira pode ajudá-lo em todas essas etapas, tanto no braço internacional, através do nosso grupo, que é um grupo global, que está presente em mais de 35 países, com aproximadamente 100 escritórios próprios, a nossa estrutura é própria, com pessoal também especializado, temos muitos técnicos e engenheiros especializados nesse setor de energia, que já atua há muitos anos, então são mais de 100 profissionais só nessa área de energia como um todo. Então conte com a nossa experiência para fazer o seu negócio crescer, evoluir aqui no nosso país.